Eu queria só comunicar aos senadores que nós estamos verificando alguns avanços do ponto de vista do Senado e muitos desses avanços foram observados durante o recesso. Este ano o Senado completará 190 anos, senador Hélio, 190 anos. Nós devemos destacar a publicação do relatório da Presidência que está sendo distribuído a partir de agora nas bancadas. Trata-se, senhores senadores e senhoras senadoras, de um dos periódicos mais antigos da República. Desde 1930, o Senado Federal publica no início de cada sessão legislativa o relatório com todas as atividades legislativas da Casa no ano anterior. Esse relatório, ele não se propõe a ser um documento, documento político. Ele é um relatório analítico. Analítico. É um extrato, uma consolidação de toda a produtividade do Senado Federal. No relatório que vossas excelências acabam de receber, tem em mãos, pode-se ver, por exemplo, quantas vezes cada senador usou a palavra, quantas vezes cada senador usou a palavra, quantas vezes cada senador presidiu a sessão, quantos projetos apresentou, e desses, quantos foram eventualmente aprovados, dentre as outras inúmeras informações. Porém, o que nós gostaríamos de destacar, nós que fazemos a mesa diretora, é a inovação no formato. O relatório da presidência do ano passado era esse monstrengo aqui, que superava 1.100 páginas. 1.100 páginas. O que está sendo lançado neste momento, este relatório aqui, possui apenas 178 páginas. 178 páginas. No entanto, o seu conteúdo é inúmeras vezes superior ao conteúdo do relatório anterior. É que a edição atual do relatório da presidência, ela passou a ser eletrônica. A versão em papel é um mero resumo dela. Nela, por exemplo, podemos ver o número de vezes que um senador usou a palavra, na versão eletrônica, um clique sobre essa informação, nos mostra quais foram essas oportunidades, e, mais ainda, nos traz a íntegra das notas taquigráficas do que foi dito por vossas excelências. Trata-se de uma verdadeira revolução na qualidade e na quantidade das informações oferecidas. Dados estatísticos do que aconteceu no Senado, ele, a partir de agora, traz esses mesmos dados, mas permite um clique para o usuário ou cidadão ou pesquisador para que ele chegue diretamente no projeto, pronunciamento ou qualquer outra espécie de atuação parlamentar do senador. O Senado, mais uma vez, ele sai na frente ao inaugurar esse mecanismo de divulgação da atividade parlamentar. Eu agradeço aos servidores da coordenação de estatística da Secretaria da Mesa, responsáveis por esse trabalho, que nos acompanham hoje no plenário da tribuna, da tribuna de honra do Senado Federal. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns. Eu os conclamo a continuar inovando para facilitar o acesso do cidadão ao que é feito aqui no Senado Federal. Uma outra novidade é que, a partir deste ano, atendemos a um pleito justíssimo da Procuradoria da Mulher e passamos a dispor, no plenário, também de banheiros femininos. Uma dívida de décadas do Senado Federal que o Senado Federal tinha com a sua bancada feminina, bancada mais querida da Casa. Além disso, além de atender a ambos os gêneros, os banheiros também são acessíveis a cadeirantes, resolvendo outro problema de urgentíssima solução. Finalmente, nós ampliamos em 30% o painel eletrônico. Ampliamos em 30% o tamanho do painel eletrônico, o que permitirá que possamos disponibilizar no painel a emenda das proposições que estamos votando, dando mais transparência e segurança ao voto de cada senador. Além de permitir uma melhor visualização das informações, dos slides de apresentações nas sessões temáticas. Além disso, ao longo do ano, realizaremos a atualização do chamado Túnel do Tempo. Faremos seminários e publicações especiais em homenagem aos 190 anos do Senado Federal. Pretendemos que essa marca histórica seja comemorada com diversas oportunidades de reflexão e produção de conhecimento acerca do papel do Senado Federal na história do Brasil e sua relevante contribuição para o desenvolvimento do Estado Nacional com fortalecimento da unidade e da democracia em nosso país.